Será que ela nasce com a gente? Ou será que com o tempo aprendemos a ter? Eu acredito que a gente nasce com a fé, com certeza. Tem pessoa que tem fé, tem outras que já não tem, né? Então acho que você vai adquirindo fé com o tempo, né? Seja como for, no meio do caminho, nos deparamos com situações que podem colocar nossa fé em xeque. Ou não. Em Paris, ataques terroristas deixaram 129 mortos e 352 feridos. Foi o pior ataque do país desde a Segunda Guerra Mundial. E na nossa Minas Gerais, em Mariana, várias pessoas perderam a vida após o rompimento da barragem de rejeitos de uma mineradora. Lama e destruição criaram um cenário de morte, espanto e comoção. Dois tristes acontecimentos que parecem suficientes para fechar o ano com uma pergunta. A fé resiste a tanto ódio e descaso? A gente precisa manter a fé, né? Porque sem a fé não tem esperança. A gente é alimentada pela fé. É isso que nos move, é isso que faz com que a gente tenha energia, que a gente viva. Não tem outro sentido. Se a gente parar de acreditar no homem, né? E sobretudo em Deus, aí é acabar tudo, né? Não tem mais nada para se salvar. A palavra tem apenas duas letras e pode ter vários significados. Confiança, esperança, coragem, devoção e amor. Mas afinal, por que as pessoas com tantos problemas na vida, inflação alta, crise de confiança, desemprego, ainda se sustentam pela fé? Este filósofo diz que a fé está ligada à crença do que não vemos, mas que controla as nossas vidas. Fé é algo um pouco mais amplo. É uma atitude que envolve crença, mas envolve também nossos sentimentos, envolve também nosso modo de vida. É uma abertura para buscar o sagrado. Fé, que força é essa que muda as pessoas e intriga a ciência? Alguns setores da medicina já se renderam e reconhece. A fé ajuda no enfrentamento de doenças. Principalmente para nós, profissionais que trabalhamos com câncer, a gente vê que os pacientes que têm a fé, que já vem com ele, que adquirem através da doença, eles têm muito mais energia, muito mais potencial de enfrentamento da doença e do tratamento ao longo da sua trajetória. Agora eu vou contar a história da Érica. No começo do ano, ela descobriu um câncer de mama, o que não é uma coisa rara. Mas o que aconteceu com ela depois da descoberta da doença foi muito especial. A Érica viu, na fé, uma maneira de não desistir. Segundo ela, um recomeço. A descoberta é sempre um susto, porque ninguém espera receber uma notícia dessas. Quando foi ao médico, veio a confirmação dois dias depois de ter feito o aniversário. Quando eu peguei o resultado do exame, eu li três vezes e não entendi. Quando caiu a ficha que eu li que era câncer, eu pensei, meu Deus, vou morrer? Não, eu não vou morrer disso. Foi um susto. O chão abre e você cai num buraco, um buraco assim, bem fundo. Depois, veio a superação. Da dor, o aprendizado. E assim as mãos seguem unidas, renovadas pela esperança e gratidão. Meu esposo sempre esteve comigo. A partir do momento que eu fiz, que eu peguei o resultado, ele estava comigo. Então assim, minha família inteira, minha mãe, minha sobrinha, minha irmã, minha filha. A fé é tudo. Sem fé na vida da pessoa não existe. A fé vem do ouvido falar. É uma certeza que a gente tem que ter que aquilo ali vai dar certo. E ver uma luz no fim do túnel parece ser o sentido da fé. Será que por isso que no Natal tudo se enche de luz? Para esta psicóloga, com a chegada do Natal, a sensação de renascimento e renovação das esperanças tomam conta das pessoas. É o momento da gente rever os planos que a gente fez e que ainda não acabou de cumprir. E começa a projetar o que a gente quer para o ano que vem. E para isso a gente precisa de acreditar que aquilo pode dar certo. O que eu observo em relação à questão da fé é que quando as pessoas têm uma fé, têm uma crença, é mais fácil para ela realizar os projetos dela. E é esse espírito de luta, de compaixão, de força interior, que anima a humanidade a vencer, a progredir. Que nos acompanha do nascimento à morte. E neste intervalo, o que se chama viver, é ela. Que estende a mão frente ao que não conseguimos explicar nem aceitar. Mas que superamos e seguimos em frente pensando que lá adiante, dias melhores virão. E assim... Vamos na fé? Vamos na fé. 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 Obrigado.